Oi meus amores mais um vídeo para vocês hoje eu venho trazendo um bolo de abacate que é delicioso e rápido de fazer aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo 100 gramas de coco fresco ralado 250 ml de leite 250 gramas de açúcar 3 ovos se o de vocês tiverem muito pequeno coloca 4 litros 80 ml de óleo vou usar meio abacate eu pesei aqui deu 205 gramas digamos 200 gramas que cinco digamos que a a casca né e vou usar uma colher de sopa de fermento químico para bolo vamos precisar também de um liquidificador vou começar pelo abacate é só tirar da casca os ovos o açúcar o óleo leite vou bater por um minuto pronto agora eu vou acrescentar o coco o coco é muita gosto quem não quiser colocar não precisa no caso é opcional só que eu acho delicioso com o coco tá bom das duas formas com o oceano vou bater um pouco porque ele tá ralado grosseiramente se tiver fininho nem precisa quem tiver um liquidificador potente já pode iniciar a farinha de trigo aqui como o meu não é potente eu vou colocar no recipiente prontinho mistura batida eu bati por dois minutinhos por causa do coco mas nem precisa bater muito minuto minuto e meio tá ótimo vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos a farinha de trigo eu peneirei que é para nosso bolo ficar bem levinho meus amores se vocês estiverem gostando do vídeo deixe o like compartilhe com seus amigos me sigam nas redes sociais tiktok facebook instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço ok enquanto isso meus amores o fogo a gente já coloca para ir pré aquecendo 180 graus se não tivesse o coco meus amores ficava bem lisinha massa como tem né o coco ele fica meio assim com os flocos no meio meus amores eu acrescentei mais 20 ml de leite porque isso varia muito da farinha às vezes a gente usa uma farinha com a medida exata fica bom outra fica mais molinha outra fica mais duro só 20 ml agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento e prontinho meus amores aqui a gente vai só terminar de mexer aqui e já colocar na forma a forma untada e enfariada olha a massa olha a lindeza massa muito linda e o cheirinho maravilhoso quem quiser mostrar aqui isso aqui é muito opcional corante alimentício verde só para dar aquela cozinha é parecido com o abacate a gente coloca um pouquinho mas nem precisa só mesmo quem quiser era para colocar antes meus amores eu esqueci na verdade eu coloquei aqui no cantinho mas isso aqui é muito opcional prontinho vou colocar aqui na minha forma tamanho dela é 22 por 9 meus amores vou levar para assar assim que tiver pronto eu volto com essa delícia meus amores nosso bolo ficou pronto ficou 35 minutos no forno eu tirei deixei aqui mais ou menos 20 minutos esfriando ainda tá morno ainda tá lindo bem fofinho pode ser sem calda servida assim mesmo ou com uma linda calda né para ele ficar bem bonito e bem saboroso vou fazer a calda para vocês aqui eu tenho meia lata de leite condensado é uma calda bem básica e deliciosa vou colocar meia caixinha de creme de leite e aqui eu tenho suco de dois limões eu tô usando limão rosa em alguns lugares pessoal conhece como limão cravo dois deste aqui mais para pequeno aqui deu sim e ele a gente vai colocando aos poucos eu vou misturar aqui o bolo de abacate combina muito com essa calda colocar aos poucos agora é só mexer até ele vai engrossando aí quando ficar na textura que vocês desejarem aí pode parar de colocar o suco de limão vou colocar mais um pouco vocês podem estar mexendo também com o fuê mais um pouco para ele ficar mais azedinho olha meus amores que calda linda prontinho nem usei tudo ainda sobrou um pouco vou desenformar essa lindeza ó que lindo olha meus amores que lindeza vou dar uns furos aqui para a calda entrar e ficar bem saboroso suculento essa calda meus amores fica maravilhosa a minha eu botei um pouco além do normal do suco era para colocar um pouco menos de limão para ela ficar mais grossinha mas está deliciosa gostosa mesmo eu não vou colocar muito não que é para vocês verem a cor do bolo aí depois eu coloco mais meu abraço especial de hoje vai para minha amiga Luana tia Lu que é a tia do coração das minhas filhas e minha filha Samile que ama bolo principalmente quando ele tem alguma parte azedinha como essa calda beijo meus amores vou cortar essa delícia para vocês verem que maravilha a gente ainda está levemente morninho está com textura muito boa a lindeza meus amores eu cortei fina não deu para ficar em fé mas eu vou mostrar aqui para vocês verem a fofura disso olha só olha olha dá para ver que está bem fofinho fiz um suquinho aqui que está muito calor meus amores fiz uma limonada humm delícia é melhor do que com café vamos ver como ficou essa maravilha humm meus amores aprovadíssimo delicioso meus amores ficou o bolo dos sonhos muito saboroso deu para sentir o gostinho do coco e ficou maravilhoso o gostinho do abacate dá para a gente sentir não ficou doce demais a calda trouxe aquele azedinho bem assim especial que combina com o abacate então é isso meus amores eu amei eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigada e até o próximo vídeo o o o o o o o o o